Música É isso mesmo, a partir de hoje os partidos políticos serão até o dia 16 de setembro para realizarem suas convenções partidárias, que devem deliberar sobre as coligações e também definir quem serão os candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereador. Aqui em Manaus, 10 partidos políticos já tem data definida para suas convenções. Por motivos de segurança em saúde devido a pandemia do novo coronavírus, este ano as convenções serão de modo híbrido, ou seja, online e também drive-in, onde os participantes estarão dentro dos seus próprios carros. A gente lembra que neste ano as eleições serão para prefeito e para vereador no próximo dia 15 de novembro. Volto com você aos estúdios. Música